A 12ª edição da CIEP, Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, será realizada pela internet, na plataforma UFPR Aberta, entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021, e fará parte da programação do 2º Festival de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Federal do Paraná. Esse evento é anual e promovido para divulgar as atividades e programas acadêmicos coordenados pela PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Prograde, Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e ProEC, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR. Nessa edição, a CIEP contará com o 19º Encontro de Atividades Formativas, o EAF, o 19º Encontro de Extensão e Cultura, ENEC, o 28º Evento de Iniciação Científica, EVINCE, o 13º Encontro de Inovação Tecnológica, EINTE, e o 2º Encontro de Diversidade e Inclusão Social na Pesquisa e Extensão, EDISP. Esse tutorial tem como objetivo auxiliar os participantes da CIEP com a submissão dos vídeos de apresentação dos trabalhos. Primeiro, é preciso saber que os trabalhos serão apresentados de acordo com os eventos. No EAF, no ENEC e no EDISP, todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, além de também ser obrigatória a participação nas rodas de conversa que ocorrerão de forma assíncrona na UFPR aberta. O vídeo produzido pelos autores deverá ter duração de 3 a 6 minutos e deve refletir os impactos das ações desenvolvidas para a formação discente, considerando a proposta inicial, seu desenvolvimento e resultados alcançados até o momento. No EVINCE e no EINTE, todos os trabalhos inscritos deverão ser apresentados de forma assíncrona por meio de um vídeo produzido pelos e pelas discentes, bem como por apresentação síncrona durante a CIEP. O vídeo deverá ter duração de 3 a 6 minutos. A gravação pode ser feita somente com a imagem do e da discent falando à câmera ou com a sua imagem falando e mostrando algum equipamento ou projeção referente ao trabalho simultaneamente. O vídeo deve ser organizado de forma a facilitar a compreensão pelos ouvintes, destacando as seguintes informações. Título Contextualização do programa, projeto Professor orientador ou professora orientadora Objetivos Metodologia ou materiais e métodos Resultados e ou reflexão Conclusão ou considerações finais E referências Para a submissão dos vídeos, os autores devem seguir os seguintes passos. Primeiro, garantir que tenha cadastro na UFPR aberta. Se ainda não tiver, precisa realizá-lo em ufpraberta.ufpr.br Basta clicar em Acessar Clique no botão Criar uma conta Preencha os dados Então, você já terá os seus dados de login e senha. Segundo, produzir os vídeos de acordo com as especificações de cada evento. Para tanto, verifique o edital da CIEP. Terceiro, fazer upload do vídeo na plataforma YouTube. Se precisar de mais informações sobre essa fase, acesse o tutorial Disponibilizando Vídeos no canal da Cipeade no YouTube. Em seguida, você deve abrir o vídeo no YouTube Copiar o endereço na barra de endereços do vídeo que você subiu no YouTube E acessar o sistema da CIEP Que está em ciep.ufpr.br Clique no botão Clique aqui E em seguida, em Meus Trabalhos Você vai ter acesso à lista de trabalhos que você submeteu Clique então no botão verde à direita Submeter vídeo O título do resumo já estará automaticamente na sua tela Em seguida, cole o endereço do seu vídeo Que deverá estar no formato Youtube.com.br Então, o código do seu vídeo Basta colar o endereço do vídeo que você fez a submissão no YouTube Clique no botão Salvar Então pronto Você já submeteu o seu vídeo à 12ª CIEP Atenção O link do vídeo deve ser adicionado no sistema da CIEP Pela mesma pessoa que fez a submissão do trabalho Ou seja, se foi um trabalho submetido pelo docente orientador ou orientadora Ele ou ela deve fazer a inclusão do link Caso tenha sido um ou uma estudante É o mesmo estudante ou a mesma estudante que deve incluir o link no sistema Os links devem ser inseridos no sistema até o dia 3 de novembro de 2021 No caso de vídeos submetidos pelos discentes Nos eventos Edisp, Evince e Eint Os e as professoras, orientadores e orientadoras Terão até o dia 5 de novembro para validarem os vídeos E lembramos que todas as atividades da CIEP Acontecerão por meio da UFPR aberta Dúvidas? Acesse a página da CIEP em www.ciep.ufpr.br barra 2021